Um homem foi encontrado morto na cidade de Bahia, eu tô com o Betinho, um homem encontrado morto, alô Betinho, Betinho, que caso é esse aí Betinho? Fala Betinho, já estou indo Betinho. Boa tarde pra você, boa tarde pra toda Paraíba, tô aqui na cidade de Bahia e pra abrir o Cidade em Ação de hoje, acompanhando o trabalho do SAMU que saiu daqui agora a pouco. Perícia já aqui no local, o Rabecão, toda a equipe da Polícia Civil, Polícia Militar da 4ª CIPM, registrando o que a gente observa, o primeiro homicídio do ano na cidade de Bahia. O perito está chegando ali agora, a equipe da Polícia Científica, pra fazer os procedimentos. O SAMU, saindo aqui, acabaram de constatar o óbito de um homem, conhecido como Max, aqui na região. A gente está aqui nas proximidades do Campo da Sambra, no bairro São Vicente, na cidade de Bahia. Agora há pouco, a Polícia Militar recebeu informações de que esse homem estava em cima de uma cama e teria sido atingido por tiros. Bem aqui, próximo a esse carro, o verde, mas pra cá tem esse poste, tem uma vilinha, né? Tem um corredor, um beco. Nesse beco tem uma casa onde estava esse rapaz. Ainda não se sabe quem poderia ter entrado neste beco, nesta viela aí, e seguido em direção pra este ponto onde o Max estava. Ele foi encontrado todo ensanguentado, em cima da cama, com ferimentos, inclusive, na região da cabeça. E como a gente acabou de trazer informação, foi constatado o óbito do rapaz através da equipe do SAMU. Um dado suporte avançado veio pra cá, pra até tentar realizar algum procedimento pra salvar a vida dele, mas nada pôde fazer. Infelizmente, é mais um óbito confirmado aqui na Grande João Pessoa. O Perídeo está chegando aqui no local agora, pra realizar todos os procedimentos. O doutor Leonardo Souto Maior está realizando aqui, inclusive, falando, trazendo informações sobre este caso que aconteceu agora há pouco aqui na cidade de Bahia, na Grande João Pessoa. Olha que situação, olha que situação, olha. Bora, 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 bora. Oi? Tem aqui, não, é aqui. Eita, aumenta. Foram levadas duas fotos dele para os testemunhos vaculados de ninguém, o reconheceu como sendo um dos autores. Em relação a esse caso, agora, a tese é, em primeiro lugar, descobrir a motivação e também a possível autoria. Isso, isso, em cima da cama. Doutor, a gente está ao vivo aqui agora, acabamos de chegar no programa. Qual o resumo dessa história que a gente pode trazer para o povo da Paraíba que assiste o nosso TV Arapó? Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Trata-se de uma vítima do sexo masculino, de um homem de aproximadamente 29 anos de idade. O nome dele é John Max. Ele já tem algumas passagens pela polícia. Existe uma suspeição dele no tráfico de drogas. A época de um homicídio, de um barbeiro aqui na Imaculada, o nome dele foi circulado, né? Houve uma grande circulação da foto dele como sendo um possível autor. Entretanto, essa tese foi descartada, né? Porque não houve reconhecimento da foto mesmo pelas testemunhas oculares. E que hoje nós estamos investigando a morte dele. Então, vamos entender a questão da motivação, né? E quem poderia ter sido o autor ou os autores, né? No local existem diversos vestígios. E esses vestígios não vão crer que teremos um bom banco de dados agora. Doutor, alguém disse alguma coisa se o carro jogou por aqui? Ah, silêncio, silêncio, silêncio. Ninguém fala nada. Quem tem câmera diz que está desligada. A gente está verificando isso. A polícia civil tem um trabalho muito sério. E para isso a gente precisa que a população nos ajude. Então, temos um 9-7, ou diz que denúncia, né? E pedimos à população que faça, por gentileza, a sua contribuição. Para relucidar mais esse caso. Doutor, o cenário que o senhor visualizou lá no local, ele estava em cima de uma cama, de fato? Com marcas de tiros pelo corpo? Exato, na cabeça. O cenário era um cenário de um possível encontro amoroso. Tinha preservativo no local, tinha uma certa quantidade de droga para consumo. Então, isso daí a gente está analisando. Ele estava sozinho? Não sei. No local só tem um corpo, mas possivelmente ele poderia estar com outra pessoa. E aí a gente vai analisar essa tese bem direitinho. É para isso que é importante ter mais a parceria da população. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Doutor Leonardo Souto Maior, que vai investigar neste caso, mais um homicídio aqui na cidade de Bahia. Esse detalhe agora que o doutor trouxe, que possivelmente existiu alguém com ele aqui, pode ter sido um encontro amoroso, que ele estava ali na cama, foi encontrado preservativo, entorpecente. Agora é tudo material para investigação, que vai acontecer em parceria com o IPC, o Instituto de Polícia Científica, e a Polícia Civil Núcleo de Homicídios aqui na cidade de Bahia, que inclusive o doutor Leonardo é quem vai comandar a investigação deste caso. Não sei se vocês lembram, houve um homicídio aqui, bem próximo, inclusive, a este local, beirando também aqui a linha do trem, de um rapaz que era barbeiro, que ele foi encontrado morto dentro da barbearia, foi atingido por tiros. E aí esse rapaz, o Max, João Max, 29 anos, foi encontrado morto agora, teria sido, como o doutor disse, apontado como suspeito deste crime. O doutor já deixou meio que de lado essa hipótese, não vai descartar, mas deixa um pouco de lado, porque a situação aqui, aparentemente, é outra, e o histórico daquele outro caso também é outra situação. Resumindo, mais um homicídio na grande João Pessoa, mais uma vítima de disparos e arma de fogo, de tiros aqui, encontrada dessa vez no bairro São Vicente, na cidade de Bahia. Caso que a gente vai acompanhar, para saber os próximos passos, os próximos capítulos deste fato que aconteceu agora há pouco. O trabalho da perícia vai começar agora, daqui a pouco trago mais informações para vocês que acompanham a nossa TV Arapuã. As imagens são de Arivelton Lins, aqui, repórter Betinho Nascimento, para toda Paraíba, vai. Daqui a pouco tem mais detalhes, o corpo foi encontrado aí, o corpo foi encontrado, a perícia está lá no local, a perícia está no local, Betinho está lá, toda a equipe, aqui você não perde a informação, a gente começa todo dia, ao meio-dia, vocês vão ver também ainda aqui.